Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nos acompanha o meu teimoso Tomás, o Tomás, o mais teimoso de todos esses três que eu tenho aqui, dos quatro, na verdade. Me conta aqui nos comentários se o cachorrinho é teimoso. Você sabia que uma característica da raza Shih Tzu é teimoso? Me conta aqui. Mas esse vídeo não é para falar sobre a teimosia deles. Inclusive já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, então vai lá e assiste. Esse vídeo é para falar sobre a forma correta mamães e papais de usar o pente para pentear os bigodes. Muitos de vocês talvez pensam nisso, mas se você usar da forma incorreta, se seus cachorrinhos se mexer, como é a maioria que todos fazem, você pode machucar os olhos do seu Shih Tzu. Então fique comigo o vídeo todo que eu vou te mostrar como usar de forma correta. Eu vou te ensinar como deixar ele calmo para deixar fazer esse procedimento, ok? Mas antes de começar com esse vídeo, mamães e papais, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica que ten toda semana por aqui. Ativar o sininho para ser a primeira em ver esse vídeo e deixar o seu like. Pois tudo isso vai nos estar ajudando demais. Falando isso, vamos com a dica. O mamães e papais, como falei, existe uma forma certa de utilizar o pente para pentear os bigodes do seu cachorrinho. O Tomás está aqui no meu colo, olha ele me faz nada, porque ele é muito teimoso, ele não gosta de muitas coisas, mas ainda assim ele deixa, né Tomás? Eu vou falar para vocês, mamães e papais, o Tomás está aqui no meu colo, eu vou mostrar para vocês isso com ele aqui no meu colo, porque ele deixa, mas assim. Tem cachorrinhos que não deixam pentear os bigodes, a parte da face é uma parte muito sensível para eles e muitos não gostam que mexam nessa parte ou inclusive em qualquer parte do corpo, né? Mas como todos sabemos, o Shih Tzu é um cachorrinho peludo que precisa ter esses cuidados de escovação de pelagem, de pentear os bigodes. Eu penteo os bigodes umas 3, 4 vezes ao dia, eu limpo as remelas dos meus cachorros todos os dias, porque eles produzem remelas, né? Não em excesso, mas eles produzem remelas. Então é importante você ter esses cuidados com os bigodes, porque mamães e papais, não adianta de nada você deixar os bigodes compridos para proteger os olhos do seu Shih Tzu se você não cuidar deles, porque afinal vão começar a aparecer problemas, então essa área precisa estar cuidada, penteada e higienizada. Ok, Ivana, mas meu cachorrinho não deixa de ser de jeito nenhum. Primeiro que tudo, mamães e papais, e acreditem em mim, seu cachorro sente tudo. Então, se você tiver um sentimento de que não vai conseguir, ele já vai gerar sua emoção e seguramente você não vai conseguir. Se você estiver impaciente ou de mau humor, né? Tudo ou qualquer sentimento negativo, seu cachorro vai sentir e provavelmente você não vai conseguir. Então, esteja calma, relaxada, escolha um local confortável, ok? Para fazer esse procedimento. Se o seu cachorrinho fica muito agitado nesse momento, faça uma rutina de destramento antes. O que é que é rutina de destramento? Ensina algum comando, faça uma brincadeira, faça um passeio para deixar ele mais calmo, relaxado. Você já escolheu o local calmo, relaxado. E agora você vai escolher um local onde você vai colocar o seu cachorro com espaço reducido para que ele não consiga ficar se mexendo, ok? Como falei, oh, Tomás, está aqui no meu colo. Calma, Tomás. Está aqui no meu colo porque ele deixa fazer mamães e papás. Estou aqui no sofá. Então, mamães e papás. Vamos mostrar para as mamães e papás, Tomás, como pentear corretamente. Oh, pente, mamães e papás. Nunca use com os dentes para cima. Porque se ele se mexer, como o Tomás está fazendo aqui, o que vai acontecer é que você pode machucar os olhos do seu Shih Tzu. Então, os dentes nunca são para cima, sempre para baixo. Então, você vai vir aqui com os dentes para baixo, né? Vai pegar e vai pentear os bigodes. Vai pentear igual dessa maneira, dentes para baixo. Calma, Tomás. E pentear, pentear, né, Tomás. Assim como que é a forma correta de usar o pente para pentear os bigodes dos seus Shih Tzu, mamães e papás. Lembre-se, deixe sempre para baixo. Me conta aqui nos comentários, você estava usando o pente da forma correta. Uma dica que parece simples, mais fácil, toda a diferença. Porque se os cachorros se mexeram, você pode chegar a machucar esses olhos tan sensíveis. Espero que vocês tenham gostado da dica e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.